Herdeiros de Deus Herdeiros de Deus Herdeiros de Deus Sem os homens nada seriam Tão somente em função da criatura humana É que o mundo foi criado E permanece mantido Pensa nisso E quando te aproximes de quem chora Ou de quem sofre Internece-te E auxilia para o bem Antes chamados sábios e incultos Os virtuosos e delinquentes Os felizes e infelizes Graduados todos na caminhada evolutiva Todos nós somos irmãos E herdeiros da providência de Deus Meimei Meimei Amém 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 Amém